O que eu faria pra viver para sempre contigo Ficar juntinho de você em todos os sentidos E pra outra dimensão num disco ou foguete Toca em Marte ou Budão, nosso mastro com leite Me diga como seria se eu partisse hoje Será que você manteria toda essa pose? Como seria se o destino me levasse agora E ficasse a lembrança em sua memória? Como seria se o destino me levasse agora E ficasse a lembrança em sua memória? Seria água mole, batendo em pedra dura É a sofora sem pole na sua cintura É farol queimado pela estrada escura É linha sem entrada no fundo da agulha Seria uma belha sem seu danço e mel Seria uma estrela no azul do céu É coco sem azeite, vovó sem vovó Tomando mastro com leite sem dançar forró É coco sem azeite, vovó sem vovó Tomando mastro com leite sem dançar forró Como seria se o meu Deus não tivesse feito Um coração tão amoroso dentro do meu peito Com firmeza, com franqueza e sinceridade Nosso amor é uma riqueza de felicidades Não existe mentira, só puras verdades É uma maravilha de celebridades Nosso Deus uniu a gente com sua trindade Para sermos felizes sempre com a eternidade Nosso Deus uniu a gente com sua trindade Para sermos felizes sempre com a eternidade E água mole, pura luna, também pedra dura Eu puxo o fole da sanfona na minha cintura Com o farol aceso não tem estrada escura Lambeu, lambeu, meteu a linha na agulha A abelinha potente no seu doce mel A estrelinha cadente com o azul do céu É coco com azeite, vovó com vovó Dançando mastro com leite e arrochando nó É coco com azeite, vovó com vovó Dançando mastro com leite e arrochando nó É coco com azeite, vovó com vovó Dançando mastro com leite e arrochando nó Uh, yeah Uh, yeah Estou um passo da loucura por não ter você Estou te amando, não tem jeito, não dá pra esconder O meu desejo te deseja cada dia mais Dormir com sonho e acordar com a solidão me dói Não fala nada, não atende as minhas ligações Mesmo assim ainda ouço o som da sua voz Gritando em tom de desejo a me consumir Fico confusa, falo coisas sem sentir Alguém me diz por que meu coração insiste em te amar Não faz sentido viver Sem os teus braços pra poder me encontrar Te ofereço um mundo inteiro de amor Mas você sempre me diz que não dá Amanhã pode não ser mais você Pode ser outro que se encontre em meus braços Te ofereço um mundo inteiro de amor Mas você sempre me diz que não quer Amanhã quando você perceber Vai ver que tudo já faz parte do passado Vai sofrer quando me ver Feliz por outro alguém apaixonada E assim vai lamentar Por não ter visto o quanto eu te amava Vai sofrer quando me ver Feliz por outro alguém apaixonada E assim vai lamentar Por não ter visto o quanto eu te amava Forró, mas cruz com leite Alguém me diz por que meu coração insiste em te amar Não faz sentido viver Sem os teus braços pra poder me encontrar Te ofereço um mundo inteiro de amor Mas você sempre me diz que não dá Amanhã pode não ser mais você Pode ser outro que se encontre em meus braços Te ofereço um mundo inteiro de amor Mas você sempre me diz que não quer Amanhã quando você perceber Vai ver que tudo já faz parte do passado Vai sofrer quando me ver Feliz por outro alguém apaixonada E assim vai lamentar Por não ter visto o quanto eu te amava Vai sofrer quando me ver Feliz por outro alguém apaixonada E assim vai lamentar Por não ter visto o quanto eu te amava Vai sofrer quando me ver Feliz por outro alguém apaixonada E assim vai lamentar Por não ter visto o quanto eu te amava 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 Não vou fazer teu jogo pra te agradar Não vou dar o meu rosto pra você bater Pra ter o meu amor você tem que lutar Um homem pra me dominar Ainda vai nascer Ainda vai nascer Dá-lhe mastro com leite Falando de amor Um anjo Não vem fazendo jogo pra me conquistar Já sou dona de mim Já sei me cuidar Não costumo abrir a guarda pra estranho não Aprendi a fechar as portas do meu coração Não tô atua nem carente como você quer Não tá pensando que é meu homem Eu não sou tua mulher Me cansei desse teu papo banal e comum Eu quero um homem de verdade Eu não quero qualquer um Não vem com brincadeiras não vou tolerar Não vem fazendo charme pra me convencer Te peço acredite de uma vez o que vou dizer Não vou fazer teu jogo pra te agradar Não vou dar o meu rosto pra você bater Pra ter o meu amor você tem que lutar Um homem pra me dominar Ainda vai nascer Não vou fazer teu jogo pra te agradar Não vou dar o meu rosto pra você bater Pra ter o meu amor você tem que lutar Um homem pra me dominar Ainda vai nascer Mastroes Sempre mastroes Amor Não vem fazendo jogo pra me conquistar Já sou dona de mim Já sei me cuidar Não costumo abrir a guarda pra estranho não Aprendi a fechar as portas do meu coração Não tô atua nem carente como você quer Não tá pensando que é meu homem Eu não sou tua mulher Me cansei desse teu papo banal e comum Eu quero um homem de verdade Eu não quero qualquer um Não vem com brincadeiras não vou tolerar Não vem fazendo charme pra me convencer Te peço acredite de uma vez que vou te ver Não vou fazer teu jogo pra te agradar Não vou dar o meu rosto pra você bater Pra ter o meu amor você tem que lutar Um homem pra me dominar Ainda vai nascer Não vou fazer teu jogo pra te agradar Não vou dar o meu rosto pra você bater Pra ter o meu amor você tem que lutar Um homem pra me dominar Ainda vai nascer Ainda vai nascer É o forró É o forró Mastruz com leite Faz falta os meus dias sem você Me mata já não quer me atender Maltrata só de pirraça me faz sofrer Maltrata só de pirraça me faz sofrer Perdoa e vamos recomeçar Na boa Não fique por aí A toa Eu gosto tanto de você Falei que não ia chorar Jurei que não ia te procurar Procurei Falei que não ia ligar Mas liguei Na sua ausência Na sua ausência sem querer Se eu não me chamei O que eu tinha pra falar Já falei Agora só depende de você Inconsolado está meu coração De graça Novamente em duas mãos Se você pode dizer sim Pra quem vai dizer não Ainda há tempo pra recomeçar O nosso amor tem muito mais pra dar Pra quem fica na solidão Se a gente pode se amar A gente vai se amar É o forró Mastruz com leite Faz falta os meus dias sem você Me mata Já não quer me atender Maltrata Só de pirraça Me faz sofrer Perdoa e vamos recomeçar Na boa Não fique por aí A toa Eu gosto tanto de você Falei Que não ia chorar Jurei Que não ia te procurar Procurei Falei Que não ia ligar Mas liguei Na sua ausência Sem querer Se eu não me chamei Tudo que eu tinha pra falar Já falei Agora só depende de você Inconsolado está meu coração De graça Novamente em duas mãos Se você pode dizer sim Pra quem vai dizer não Ainda há tempo pra recomeçar O nosso amor Tem muito mais pra dar Pra quem fica na solidão Se a gente pode se amar Se amar Inconsolado está meu coração Inconsolado está meu coração De graça Novamente em duas mãos Se você pode dizer sim Pra quem vai dizer não Ainda há tempo pra recomeçar O nosso amor Tem muito mais pra dar Pra quem fica na solidão Se a gente pode se amar A gente vai se amar A gente vai se amar Você chegou de mansinho como quem não quer nadar Um anjo que caiu do céu pra me aquecer No frio dessas noites geladas Eu te beijei, me entreguei logo sem pensar em nada Eu viajei nas suas mãos sem perceber que estava entrando numa história encantada As estrelas do céu, você perto de mim, agradeço o destino por estar aqui Me perdi por aí, mas você me encontrou pra mostrar finalmente o que é o amor Meu anjo, menino, você vem pra me amar e mudar meu destino Sem medo, me abraça, me pega pela mão e me leva pra casa Esse é o forró, mastruz com leite Você chegou de mansinho como quem não quer nadar Um anjo que caiu do céu pra me aquecer no frio dessas noites geladas Eu te beijei, me entreguei logo sem pensar em nada Eu viajei nas suas mãos sem perceber que estava entrando numa história encantada As estrelas do céu, você perto de mim, agradeço o destino por estar aqui Me perdi por aí, mas você me encontrou pra mostrar finalmente o que é o amor Meu anjo, menino, você veio pra me amar e mudar meu destino Sem medo, me abraça, me pega pela mão e me leva pra casa Meu anjo, menino, você veio pra me amar e mudar meu destino Sem medo, me abraça, me pega pela mão e me leva pra casa Meu anjo, menino, você veio pra me amar e mudar meu destino Sem medo, me abraça, meu anjo, menino, você veio pra me amar e mudar meu destino Sem medo, me abraça, me pega pela mão e me leva pra casa Eu forro machos com leite Amanhecer com ele Aqui ao meu lado não é como estar contigo Não é normal Porque ao lado dele é como acordar sozinha Amanhecer com ele Foi como se nada tivesse acontecido Que te fazer sofrer Pra descontar tudo o que você fez comigo Sem tuas unhas me arranhando Sinto falta Sem tuas mãos me apertando Não tem graça Sem teu beijo envenenando Minha garganta Sem teus dentes que tortura Sim, se eu não sinto nada Fazer amor com outro Não, 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 não Não é a mesma coisa É estranho, é diferente Só você sabe matar meu corpo Só você sabe matar meu desejo Fazer amor com outro Não, 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 não Eu fico desligada É comum não fazer nada Falta dar alma em cada beijo Só você sabe como me levar ao céu Só você sabe como me levar ao céu Céu Quis esquecer de mim com ele Quis me brincar das suas infidelidades Mas me deixou Tão mal Só com você Me sinto bem Fico à vontade Sem tuas unhas me arranhando Sinto falta Sem tuas mãos me apertando Não tem graça Sem teu beijo envenenando Minha garganta Sem teus dentes que tortura Sim, se eu não sinto nada Fazer amor com outro Não, 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 não Não é a mesma coisa É estranho, é diferente Só você sabe tocar meu corpo Só você sabe matar o meu desejo Fazer amor com outro Não, 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 não Eu fico desligada É comum não fazer nada Falta dar alma em cada beijo Só você sabe como me levar ao céu Céu Quis esquecer Com ele Meu amor O teu calor É brisa do mar Me faz navegar Nas ondas do teu corpo Espuma do mar O sal da tua boca Que provei Que provei Quando fui te beijar Sereia do mar Ah, 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 ah Mastro com o leite Assim que provei Do teu veneno Me senti vencido e dominado E que o mundo era tão pequeno Nos olhos de um homem apaixonado Se eu estava no mar, você estava em meu pensar Se eu estava no céu, você vinha me buscar Se eu estava sonhando, te ouvia chamando Pra gente se amar Sereia do mar Você acende o fogo de paixão É sereia que canta e me encanta O teu corpo é pura sedução Em teus beijos me vejo a veleja Se eu estava no mar, você estava em meu pensar Se eu estava no céu, você vinha me buscar Se eu estava sonhando, te ouvia chamando Pra gente se amar Sereia do mar Você acende o fogo de paixão É sereia que canta e me encanta O teu corpo é pura sedução Em teus beijos me vejo a veleja Se eu estava no mar, você estava em meu pensar Se eu estava no céu, você vinha me buscar Você estava no mar, você estava no mar, você estava no mar Fez-me apaixonar Sireia do mar Sireia do mar Sireia do mar Eita, farrozão! É mais cruz com leite! Se eu errei, você também errou Pisei na bola que você pisou Se eu traí, você também traiu Se eu fiquei com outro alguém, você também ficou Só ver meu erro não enxerga o seu No copo d'água faz o temporal Diz que em mim perdeu a confiança Mas se leva pra balança a gente pesa igual Diz que em mim perdeu a confiança Mas se leva pra balança a gente pesa igual Eu menti pra você, você também mentiu Errei, você errou e ninguém tem razão Não se importe com a minha vida Que eu com sua vida não me importo não Seja feliz, me deixe ser feliz Viver brigando não é solução A nossa história chegou no limite Você não me deve amor, não lhe devo paixão A nossa história chegou no limite Você não me deve amor, não lhe devo paixão Se eu errei, você também errou Pisei na bola que você pisou Se eu traí, você também traiu Se eu fiquei com outro alguém, você também ficou Só ver meu erro não enxerga o seu No copo d'água faz o temporal Diz que em mim perdeu a confiança Mas se leva pra balança a gente pesa igual Diz que em mim perdeu a confiança Mas se leva pra balança a gente pesa igual Eu menti pra você, você também mentiu Errei, você errou e ninguém tem razão Não se importe com a minha vida Que eu com sua vida não me importo não Seja feliz, me deixe ser feliz Viver brigando não é solução A nossa história chegou no limite Você não me deve amor, não lhe devo paixão A nossa história chegou no limite Você não me deve amor, não lhe devo paixão A nossa história chegou no limite Você não me deve amor, não lhe devo paixão Não adianta ela insistir, não vou tirar o meu time de campo Pode ligar, te seduzir, te procurar Que eu não tô nem aí Se você diz pra mim que eu sou a sua dona Seu amor, sua paixão Deixa ela tentar a sorte do seu coração Acho que ela não sabe perder O mesmo erro não vou cometer Não vai te faltar carinho, amor Você vai ver Quem dá na chuva é pra se molhar Bola na trave, não tira o placar Você perdeu seu lamento Ele não vai voltar Vai, vai Corre atrás do que você perdeu Vai, vai Esse jogo que venceu fui eu Vai, vai Sinto muito, não me leve a mal Mas não tenho medo de rival Vai, vai Tá perdendo tempo, meu amor Vai, vai Já faz tempo que você dançou Vai, vai Vai fazer barulho em outro lugar Esse jogo ninguém vai virar Vai, vai Mastroes com leite Não adianta ela insistir Não vou tirar o meu time de campo Pode ligar, te seduzir, te procurar Que eu não tô nem aí Se você diz pra mim que eu sou a sua dona Seu amor, sua paixão Deixa ela tentar a sorte do seu coração Acho que ela não sabe perder O mesmo erro não vou cometer Não vai te faltar carinho, amor Você vai ver Quem dá na chuva é pra se molhar Bola na trave, não tira o placar Você perdeu o seu lamento Ele não vai voltar Vai, vai Corre atrás do que você perdeu Vai, vai Esse jogo quem venceu fui eu Vai, vai Sinto muito, não me leve a mal Mas não tenho medo de rival Vai, vai Tá perdendo tempo, meu amor Vai, vai Já faz tempo que você dançou Vai, vai Vai fazer barulho em outro lugar Esse jogo ninguém vai virar Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai lutar por ela Vai, vai Me deixe fora desse jogo Do que adianta estar comigo Querendo estar com ela Vai, vai Vai lutar por ela Vai Se você só gosta dela Não iriam ser felizes E eu tento entender Seu coração só pede ela pra você Simbora, mastro-es com leite É muito show Eu vi O seu olhar Quando olhou pra ela Não dá pra disfarçar Você ainda gosta dela O que me perturbou A presença dela Nem consegue negar O quanto gosta dela Eu sei que sou Apenas um refúgio E você vem se esconder Pra tentar esquecê-la Seu corpo está aqui Mas seu pensamento nela Vai, vai Vai lutar por ela Vai Me deixe fora desse jogo Do que adianta estar comigo Querendo estar com ela Vai, vai lutar por ela Vai 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 Se você só gosta dela Não iríamos ser felizes E eu tento entender Seu coração só pede ela pra você Arrepia, mastro-es com leite Eu vi Eu vi No seu olhar Quando olhou pra ela Não dá pra disfarçar Você ainda gosta dela Eu vi E me perturbou E me perturbou A presença dela Nem consegue negar O quanto gosta dela Eu sei que sou Apenas um refúgio Apenas um refúgio E você vem se esconder Pra tentar esquecê-la Seu corpo está aqui Vai Mas seu pensamento nela Vai 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 lutar por ela Vai Me deixe fora desse jogo Do que adianta estar comigo Querendo estar com ela Vai 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 lutar por ela Vai Se você só gosta dela Não iríamos ser felizes E eu tento entender Seu coração só pede ela pra você Esse é o novo balanço do forró, mastro-es com leite Vem mexer comigo, vem Suinha, pai Por que você? Por que você? Eu penso duas vezes Antes de dizer pra mim que eu Era apenas passatempo pra você Você me teve em suas mãos, mas não Sobre me amar Só quis me machucar Sem saber Que eu podia lhe dar o troco Por que você? Eu penso duas vezes Antes de dizer pra mim que eu Era apenas passatempo pra você Você me teve em suas mãos, mas não Sobre me amar Só quis me machucar Sem saber Sem saber Que eu podia lhe dar o troco Na moral você pisou Você vacilou E que você podia me ter em seus braços Pode chorar E vou rir de você Eu não quero mais O seu amor palhaço Na moral você pisou Você vacilou E que você podia me ter em seus braços Pode chorar E vou rir de você Eu não quero mais O seu amor palhaço Vem mexer Vem mexer Vem mexer com o mastruz Vai palhaço Vem mexer Vem mexer Vem mexer com o mastruz Por que você? Não penso duas vezes Antes de dizer pra mim que eu Era apenas passatempo pra você Você me teve em suas mãos, mas não Sobre me amar Só quis me machucar Sem saber Que eu podia lhe dar o troco Na moral você pisou Você vacilou E que você podia me ter em seus braços Pode chorar E vou rir de você Eu não quero mais O seu amor palhaço Na moral você pisou Você vacilou E que você podia me ter em seus braços Pode chorar E vou rir de você Eu não quero mais O seu amor palhaço Na moral Você vacilou E que você podia me ter em seus braços Pode chorar, que vou rir de você Eu não quero mais o seu amor palhaço Você pisou, você machinou E que você podia me ter em seus braços Pode chorar, que vou rir de você Eu não quero mais o seu amor palhaço Não quero mais não, viu? Tem outra! Mastruz, sempre mastruz! Simbora! Mastruz Tá chamando por você, amor Tô sentindo em minha boca O gosto do beijinho que você deixou A gente tem brigado tanto Já virou rotina, sempre foi assim Mas é meu bem que dessa vez Você extrapolou e isso é tão ruim Não deixe que o tempo passe E não complique mais nossa situação É muito amor jogado fora É tempo perdido por uma discussão Não vá deixando que o acaso Por acaso tome conta dessa relação O nosso amor é tão bonito Que o infinito é a dimensão Eu acho que tu tá achando Que eu tô achando Que tu acha que tudo acabou Aí tu pensa que eu tô pensando Que eu penso que tu tá pensando em outro amor Meu bem, não pense que eu acho que tu pensa assim Que eu penso que tu pensa que chegou ao fim A gente briga por ciúmes Sempre foi assim Tu sabe que o meu pensamento é só em mim Tu sabe que o meu pensamento é só em mim Tu sabe que o meu pensamento é só em mim Meu bem, não pense que eu acho que tu pensa assim Que eu penso que tu pensa que chegou ao fim A gente briga por ciúmes Sempre foi assim Tu sabe que o meu pensamento é só em mim Tu sabe que o meu pensamento é só em você Nem pense que eu penso em te esquecer Se você passa o tempo todo só pensando em mim Não deixe que o tempo passe E não complique mais nossa situação É muito amor jogado fora É tempo perdido por uma discussão Não vai deixando que o meu pensamento é só em mim Não vai deixando que o acaso Por acaso tome conta dessa relação O nosso amor é tão bonito E o infinito é a dimensão Eu acho que tu tá achando Que eu tô achando Que tu acha que tudo acabou Aí tu pensa que eu tô pensando Que eu penso que tu tá pensando em outro amor Meu bem, não pense que eu acho que tu pensa assim Que eu penso que tu pensa que chegou ao fim A gente briga por ciúmes Sempre foi assim Tu sabe que o meu pensamento é só em você Nem pense que eu penso em te esquecer Se você passa o tempo todo só pensando em mim Meu bem, não pense que eu acho que tu pensa assim Que eu penso que tu pensa que chegou ao fim A gente briga por ciúmes Sempre foi assim Tu sabe que o meu pensamento é só em você Nem pense que eu penso em te esquecer Se você passa o tempo todo só pensando em mim Música Você apareceu na minha frente como se fosse uma miragem Uma pintura, um desenho, uma paisagem Uma escultura feita pelo criador Você é obra de arte Tu és o quadro que o artista não pintou És a canção mais linda do compositor A noite exala teu perfume pelo ar A tua pele é tão macia, parece ser de viludo E compara, parece até um absurdo A tua boca é tão perfeita, igual não há E os teus lábios, carnudos, parecem até dois travesseiros Pra agasalhar minha boca e o meu corpo inteiro Até a lua tem ciúme de você Bicho Maria Que coisa linda esse sorriso de marfim Fala-me Deus, eu nunca vi nada assim E os teus olhos são diamantes a brilhar Bicho Maria Fala-me Deus, olha que boca mais carnuda Vem cá me beija, me abraça, me acuda E vem matar a minha sede de te amar Você apareceu na minha frente Como se fosse uma miragem Uma pintura, um desenho, uma paisagem Uma escultura feita pelo criador Você é obra de arte Tu és o quadro que o artista não pintou És a canção mais linda do compositor A noite exala teu perfume pelo ar A tua pele é tão macia, parece ser de viludo E compara, parece até um absurdo A tua boca é tão perfeita igual não há E os teus lábios, carnudos parecem até dois travesseiros Pra agasalhar minha boca e o meu corpo inteiro Até a lua tem ciúme de você Bicho Maria Que coisa linda esse sorriso de marfim Fala-me Deus, eu nunca vi nada assim E os teus olhos são diamantes a brilhar Fala-me Deus, olha que boca mais carnuda Vem cá me beija, me abraça, me acuda E vem matar a minha sede de te amar Bicho Maria Que coisa linda esse sorriso de marfim Fala-me Deus, eu nunca vi nada assim E os teus olhos são diamantes a brilhar Bicho Maria Fala-me Deus, olha que boca mais carnuda Vem cá me beija, me abraça, me acuda E vem matar a minha sede de te amar Pelo nosso amor Quantas coisas eu fiz Eu briguei, eu me expus Pelo teu amor De ciumenta possessiva Quantas vezes me chamou Mas você mesmo viu Que te livrei de tanto abismo Quantas coisas enfrentei Pra salvar o nosso amor Pra me livrar de conversa Resolvido de mercador As vezes eu caí Mas me levantei Mas me levantei Eu briguei, eu me expus Eu briguei, eu me expus Eu briguei, eu me expus Eu sou o guardiando o nosso amor Eu sou o guardiã do 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 nosso amor Quando estava comigo Você nunca deu valor Devido ao seu comportamento A gente terminou Quando arranjei outra pessoa Você se preocupou Agora vim opinar Falando de quem estou Não admito falar dele Você não tem esse direito Porque quando estava comigo Você nunca foi perfeito Não admito falar dele Você não tem esse direito Porque quando estava comigo Você nunca foi perfeito Porque sempre é assim Só dá valor quando se perde Mas eu dispenso seus conselhos Pra mim eles não servem Não admito falar dele Você não tem esse direito Porque quando estava comigo Você nunca foi perfeito Não admito falar dele Você não tem esse direito Porque quando estava comigo Você nunca foi perfeito Não Mastruz, mastruz Com leite Mastruz, mastruz Quando estava comigo Você nunca deu valor Devido ao seu comportamento A gente terminou Quando arranjei outra pessoa Você se preocupou Agora vim opinar Agora vim opinar Falando de quem estou Não admito falar dele Você não tem esse direito Você não tem esse direito Porque quando estava comigo Você nunca foi perfeito Não admito falar dele Você não tem esse direito Porque quando estava comigo Você nunca foi perfeito Não Porque sempre é assim Porque sempre é assim Só dá valor Quando se perde Mas eu dispenso seus conselhos Pra mim eles não servem Não admito falar dele Você não tem esse direito Você não tem esse direito Porque quando estava comigo Você nunca foi perfeito Não Não admito falar dele Você não tem esse direito Porque quando estava comigo Você nunca foi perfeito Não 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 Doutor, eu agradeço A ciência é medicina Vou deixar minha mulher com corpinho de menina Ficou bonita, vaidosa e mais parceira Os peitos tão empinados Feito dois mamão na feira O seu bumbum balança sincronizado Ficou com a cintura fina Até parece um manequim Só não gostei Na hora do rala e rola Botou a língua pra fora e fez careta pra mim Ela não me disse nada Não falou nada pra mim Na hora do rala e rola Nem sequer um dimidim Não disse nada Ela não me cobrou nada Era um costume dela Me xingar do meio pro fim Mas seu doutor Ela tá arrependida Seu desgosto é muito grande Sua tristeza me dá dó Eu só queria a minha mulher primeira Com os peitos na barriga E o bumbum no mocotó Daquele jeito sei que a gente era feliz Me xingando e me pedindo Quero tudo outra vez Ninguém tem culpa Mas tem que ter um culpado Veja só seu doutor A besteira que tu fez Ninguém tem culpa Mas tem que ter um culpado Veja só seu doutor A besteira que tu fez Ela não me disse nada Não falou nada pra mim Na hora do rala e rola Nem sequer um dimidim Não disse nada Ela não me cobrou nada Era um costume dela Me xingar do meio pro fim Eu, forró, pastros com leite Doutor, eu agradeço a ciência e a medicina Vou deixar minha mulher com um corpinho de menina Ficou bonita Ficou bonita, vaidosa e mais parceira Os peitos tão empinados Feito dois mamão na beira O seu bumbum balança sincronizado Ficou com a cintura fina Até parece um manequim Só não gostei Na hora do rala e rola Botou a língua pra fora E fez careta pra mim Ela não me disse nada Não falou nada pra mim Na hora do rala e rola Nem sequer um dimidim Não disse nada Ela não me cobrou nada Era um costume dela Me xingar do meio pro fim Mas seu doutor Ela tá arrependida Seu desgosto é muito grande Sua tristeza me dá dó Eu só queria a minha mulher primeira Com os peitos na barriga E o bumbum no macotó Daquele jeito Sei que a gente era feliz Me xingando e me pedindo Quero tudo outra vez Ninguém tem culpa Mas tem que ter um culpado Veja só seu doutor A besteira que tu fez Ninguém tem culpa Mas tem que ter um culpado Veja só seu doutor A besteira que tu fez Mas ela não me disse nada Não falou nada pra mim Na hora do rala e rola Nem sequer um dimidim Não disse nada Ela não me cobrou nada Era um costume dela Me xingar do meio pro fim Não disse nada Não falou nada pra mim Na hora do rala e rola Nem sequer um dimidim Não disse nada Ela não me cobrou nada Era um costume dela Me xingar do meio pro fim Música Essa é a história de um cachaceiro, papudinho, piriteiro das bandas do Ceará E que na mesa de um bar chorava um amor Que dizia que estava apaixonado E quanto mais bebia, mais quebrava dela Oh, cachaça malvada Cachaça violenta Eu vou deixar de beber Pra te esquecer Vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Eu vou deixar de beber Pra te esquecer Vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Você veio pra acabar com a minha vida Você veio pra me enlouquecer Entrou e saiu da minha vida Agora eu não consigo esquecer Quando estou sobrio Quando estou sobrio Nem lembro você Mas é só beber Que eu só penso em você Eu vou deixar de beber Pra te esquecer Vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Eu vou deixar de beber Pra te esquecer Pra te esquecer Vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Você veio pra acabar com a minha vida Você veio pra me enlouquecer Você veio pra me enlouquecer Entrou e saiu da minha vida Entrou e saiu da minha vida Agora eu não consigo esquecer Quando estou sobrio Nem lembro você Nem lembro você Mas é só beber Que eu só penso em você Eu vou deixar de beber Pra te esquecer Vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Eu vou deixar de beber Pra te esquecer Vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Eu vou deixar de beber Vai ser difícil Eu vou deixar de beber Pra te esquecer Vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Eu vou deixar de beber Eu vou deixar de beber Eu vou deixar de beber Tempo medido no vento de norte a sul Tem uma chave do império Que guarda os mistérios Entre o chão e o azul Sou preto, sou branco, amarelo Sou verde do jeito Que os teus olhos são Me pune aos teus pés De bom grado Meu manto sagrado Entrego nas mãos Minha voz faz o trinato É o canto do sabiá Eu recado de bem longe Pra teu ouvido escutar Minha mão é água clara Que caminha para o mar A certeza do abraço Pra isso tudo fecundar Os teus passos deixam marcas Feridas profundas Acesas no chão É um deserto de esperanças É tudo o que sobra Na palma da mão Minhas veias sangram vidas O meu choro ninguém vê Agonizo no silêncio Ante o ouro do poder Reluzente e majestosa A cidade decorou Os meus frutos saborosos Em amargo transformou Sou natureza, sou mãe De um bicho que pensa E pensa que é rei Mas que esquece Que vive com o dom E a graça Que um dia lhe dei Forró Forró Sou natureza, sou mãe De um bicho que pensa E pensa que é rei Mas que esquece Que vive com o dom E a graça Que um dia lhe dei Sou natureza, sou mãe Sou natureza, sou mãe Sou natureza, sou mãe De um bicho que pensa E pensa que é rei Mas que esquece Mas que esquece Que vive com o dom E a graça Que um dia lhe dei Sou natureza, sou mãe Canindé Que a gente ama E que a gente acredita Canindé És uma graça E a cada dia que passa Eu te vejo mais bonita Essa é uma homenagem do forró Mas cruz com leite A todo o povo de Canindé 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 de São Francisco A cidade dos Romeiros Que vem do Brasil inteiro Pela fé e a devoção Canindé dos Franciscanos Colorida de marrom Todo mundo acha bom Quando pisa no teu chão Teu ar é mais bonito No teu sol vejo mais brilho Serratinho e Cruz Filho Gostavam de apreciar Terra da felicidade De um povo hospitaleiro Onde o velho marreiro Tu fez história pra contar Canindé que a gente ama Canindé Canindé é uma graça E a cada dia que passa Eu te vejo mais bonita Eu te vejo mais bonita Teu museu e teu zoológico Lindas áreas Lindas áreas de lazer São Mateus e o Grande Sousa Nos dão água Nos dão água pra beber Quem bebe da tua água Fica revitalizado Fica revitalizado Mais do que apaixonado Sempre volta pra te ver A Basílica imponente O convento e o mosteiro Tem a praça dos rompeiros Onde abriga a multidão A estátua de São Francisco Lá no alto da colina A pessoa lá de cima Quem celebra em oração Canindé que a gente ama E que a gente acredita Canindé é uma graça E a cada dia que passa Eu te vejo mais bonita Canindé é o teu progresso Canindé que a gente ama Canindé que a gente ama E que a gente acredita Canindé é uma graça E a cada dia que passa Eu te vejo mais bonita Canindé é o teu progresso Com responsabilidade A tua maioridade Já se pode perceber Os teus filhos se orgulham Dos jovens e das crianças Caminhando na esperança De estudar para aprender Minha terra tão querida Eu te vejo numa flor Declaro aqui meu amor E muito mais quero te dar Terra santa abençoada Minha linda canidé És a capital da fé Do meu grande Ceará Canidé que a gente ama E que a gente acredita Canidés uma graça Que a cada dia que passa Eu te vejo mais bonita Canidé que a gente ama E que a gente acredita Canidés uma graça E a cada dia que passa Eu te vejo mais bonita Eita forrozão Nada não tava com nada Toda mulher gosta de carinho Que lhe toque com jeitinho Ela gosta de ser amada Seria de nós homens se não fosse a mulherada Nada, nada, nada não tava com nada Toda mulher gosta de carinho Que lhe toque com jeitinho Ela gosta de ser amada Simbora, mastruz com leite Oh, Beto e Samila Vocês vão me dizer agora O que é que a mulherada gosta? Ai, Leãozinho Tá curioso, é? E aí, o que a gente faz, Samila? Conta agora ou deixa pro final? Não, Beto Vamos deixar pro final É sem querer, meu filho O que seria de nós homens se não fosse a mulherada Nada, nada, nada não tava com nada Toda mulher gosta de carinho Que lhe toque com jeitinho Ela gosta de ser amada O que seria de nós homens se não fosse a mulherada Nada, nada, nada não tava com nada Toda mulher gosta de carinho Que lhe toque com jeitinho Ela gosta de ser amada Tem uma coisa no homem que a mulherada adora Quando vê fica animada e pede desesperada Me dê, me dê, me dê, me dê, me dê 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 O que é que a mulherada gosta? Chima, calma O que é que a mulherada gosta? De carinho O que é que a mulherada gosta? Beijo na boca O que é que a mulherada gosta? Ai, eu amasse O que é que a mulherada gosta? Eu gosto de calma O que é que a mulherada gosta? Ai, meu Deus O que é que a mulherada gosta? Beijo de linda O que é que a mulherada gosta? Ai, nós encontro Eu forro a pastos com leite, segura Ricardinho, braço de radiola Eita, tu tá sabendo que quem gosta de homem é viado Mulher gosta mesmo é de dinheiro E o caba do povo onde se amigou, olha O que seria de nós homens se não fosse a mulherada? Nada, nada, não tava com nada Toda mulher gosta de carinho, que lhe toque com jeitinho Ela gosta de ser amada O que seria de nós homens se não fosse a mulherada? Nada, 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 não tava com nada Toda mulher gosta de carinho, que lhe toque com jeitinho Ela gosta de ser amada Tem uma coisa no homem que a mulherada adora Quando vê fica animada e pede desesperada Me dê, me dê, me dê, me dê, me dê Me dê, me dê, me dê, me dê, me dê Me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê O que é que a mulherada gosta? Eu digo, Beth, agora O que é que a mulherada gosta? Nem, mas agora não Não papei a mulher, ele vai querer saber Ah, ele vai acabar desistindo de nada O que é que a mulherada gosta? E aí? O que é que a mulherada gosta? O que é que a mulherada gosta? O que é que a mulherada gosta? Eu gosto de dinheiro Olha o que estão pensando não é muito exagero Mulher fica excitada é quando vê muito dinheiro O que estão pensando não é muito exagero Mulher fica excitada é quando vê muito dinheiro E pede assim Me dê, me dê, me dê, me dê Só mais uma vez minha filha vai Tô dando Me dê, me dê, me dê Você quer uma onça? Quero Ou você quer dar berguinha, hein? Também Passa lá na Francisca, viu? Amor de vaca Amor é lorota, fia O que vale é a nota Ô, tromando fresquinho aí Mastros com leite Ah, 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 ah Quanto a ti e você acordar, ser evidente e bem amado Quero contigo viver, nunca mais eu vou deixar você Medigando amor em outros braços Beijar na boca é bom, é bom, é tão bom que a gente gana Fazer amor é bom, é bom, mas com quem a gente ama Beijar na boca é bom, é bom, é tão bom que a gente gana Fazer amor é bom, é bom, mas com quem a gente ama Mostrou-se com leite Beijar na boca é bom, é bom É tão bom que a gente gana Fazer amor é bom, é bom Mas com quem a gente ama Beijar na boca é bom, é bom É tão bom que a gente gana Fazer amor é bom, é bom Mas com quem a gente ama Fazer amor é bom Beijar na boca é bom E aí, e aí, e aí, e aí Fazer amor é bom, é bom E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí Ah, 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 ah Você sabe que eu te amo Mentira, mentira E que o meu mundo sem o seu não tem valor Mentira Você se foi só por causa de ciúme Mentira E eu fiquei sozinha com a minha dor Olha que mentira descarada Você nunca me deu nada, você nunca me amou Bicho, tão sozinha eu fiquei Quanto tempo eu passei sem teu amor Tudo nessa vida vale a pena No passado fui pequena, mas agora dou valor Estou morando na alegria A tristeza não tem dia No lugar entrou o amor Você sabe que eu te amo Mentira, mentira E que o meu mundo sem o seu não tem valor Mentira Você se foi só por causa de ciúme Mentira E eu fiquei sozinha com a minha dor E eu fiquei sozinha com a minha dor Pastruz com a mente Vem bailar Você sabe que eu te amo Mentira, mentira E que o meu mundo sem o seu não tem valor Mentira Você se foi só por causa de ciúme Mentira E eu fiquei sozinha com a minha dor Olha que mentira descarada Você nunca me deu nada, você nunca me amou Bicho, tão sozinha eu fiquei Quanto tempo eu passei sem teu amor Tudo nessa vida vale a pena No passado fui pequena, mas agora dou valor Estou morando na alegria A tristeza não tem dia No lugar entrou o amor Mentira Do que adianta eu te seguir? Se forças pra lutar Contra o sentimento que você em mim depositou Falso amor, falsa paixão Sofreu meu coração Pois só agora entendi Você é uma ilusão 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 Amém.